E olha, vamos falar das atrações culturais para esse fim de semana. Tem atração especial amanhã às 8 da noite no Sesc de Catanduva, gente. É o show Viva Rubinho com Jane Duboc e Marcelo Rocha Trio. O espetáculo é uma homenagem aos 55 anos de carreira do músico catanduvense Rubens Sanches Rodrigues ou Mestre Rubinho, como é conhecido. Os ingressos custam entre 10 e 30 reais e podem ser comprados pela internet. O endereço eletrônico vai aparecer para vocês, é sescsp.org.br barra programação. Lá é só você procurar o show Viva Rubinho com Jane Duboc e Marcelo Rocha Trio.